Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui em um lugar novo, diferente, vim conhecer essa maravilha de represa aqui, aqui em Salesópolis, Salesópolis aqui, vim aqui, antes de começar a pescar, olha o tamanho do pão que o menino está ali, olha o Justo, Pelé, vamos primeiro fazer uma boquinha aí para nós começar a pescar, vamos ver como que vai ficar aqui, se é um lugar novo né, como eu falei para vocês, graças a Deus, mais uma vez aqui uma pescaria, vim conhecer, muito bonito aqui, já já eu continuo fazendo a filmagem aí, vou registrar para vocês no momento aí, beleza pessoal? Obrigado aí, fica ligadinho aí, beleza? na represa, aí começou a vir os Guapé, aqueles matos lá, Guapé que fala? Aí nós resolvemos vir para o rio, no rio, perto da cidade já de Salesópolis, nessa região aqui nós fizemos um lanche, aí agora estou no rio aqui, agora a pescadinha agora é, é aqui no rio, estamos aqui no rio, vamos pescar aqui agora, vamos pescar nesse rio aqui, rio abaixo, rio acima, aí, está o Justo aí, o irmão Francisco, puxou aí na hora irmão, puxou o nano, e eu vou, vou ficar bem ali ó, naquele lugar ali, vocês estão vendo né, já já, já já vocês vejam lá, estou pescando aqui pessoal, mas é difícil de eu segurar e, e filmar entendeu, ao mesmo tempo aqui, muito difícil, aí, 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 aí agora tem que ir, puxei agora, eu errei a puxada, eu tenho que trocar a isca, aí fica difícil, mas eu estou aqui, mas eu estou aqui, aqui, não dá para filmar aqui, eu segurar e filmar mesmo, então, o tamanho desse, é grande, opa, você tem, grandão, hein, coisa linda, maravilha de Deus, ó, que lindo cara, o Deus é maravilhoso, ó, que bonito, aí sim, hein, obrigado Jesus, orrido, ó, chegando na hora certa, hein, fala você tá tendo aí,iséu, tudo aí, tá trabalhando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.